Música Está no ar mais uma edição do programa Sabores, um espaço para divulgação das tradições da gastronomia capixaba e a relação de cada prato com a nossa história. Hoje vamos falar sobre a influência dos nossos vizinhos baianos na culinária do Espírito Santo. A culinária é uma das expressões mais autênticas da identidade e da cultura do povo baiano. Rica em histórias e sabores, ocupa lugar de destaque na gastronomia brasileira, inspirando até mesmo composições da nossa música popular, como o famoso samba de Ari Barroso. No tabuleiro da baiana até... Berço da colonização portuguesa, a culinária baiana sofreu forte influência do povo lusitano, das tribos indígenas que já habitavam a região e, mais tarde, dos escravos africanos. O gosto por temperos fortes, especialmente o azeite de dendê, o gengibre e as pimentas e a associação da culinária à religiosidade com pratos consagrados aos orixás do candomblé, como a carajé e o abará, fazem parte da herança africana. Da cultura indígena vieram as preparações com frutas, plantas, peixes locais e mandioca. Já os portugueses trouxeram os utensílios de cozinha e a cana-de-açúcar, matéria-prima de doces que conquistaram o paladar baiano, como o quindim e o arroz doce. Mas, com o passar do tempo, as tradições originadas dessa mistura gastronômica restringiram-se a algumas regiões da Bahia, como o Recôncavo, que abrange o entorno da Bahia de Todos os Santos e é onde está localizada a capital salvador. Falar da culinária baiana é algo que parece ser fácil, mas se torna um tanto difícil pela questão da amplitude que tem, de como o estado é grande e como existe uma divisão sobre a culinária. Uma culinária que hoje muitos pensam que só existe, o leite de coco e o dendê, que são, na realidade, verdadeiramente as estrelas, ingredientes estrelas lá da Bahia, usado em muitos pratos chips. A Bahia, por ser um estado muito grande e ter muitas cidades, então lá o ingrediente é dividido por lugares diferenciados. São vários pratos, vários costumes. Eu costumo dizer que a cultura lá é como se fosse dialeto. Cada lugar tem um. Então, falamos linguagens diferenciadas na Bahia. Em um lugar você come carne do sol, em outro lugar você come carne de bode, em outro lugar você come frutos do mar, em outro lugar você come massas, e por incrível que pareça, é assim que funciona. As comidas nordestinas, nortistas e mineiras foram trazidas para o Espírito Santo com as migrações internas intensificadas nas décadas de 40 e 50 do século passado. Migrante de uma época mais recente, a chefe Regina Mares é um exemplo de quem veio mostrar ao Espírito Santo o que a baiana tem. Mas o que acontece é que o Espírito Santo recebeu uma quantidade boa de mão de obra vindas da Bahia, porque a questão aqui da mão de obra no Espírito Santo é escassa, e existia uma quantidade de trabalho que foram vistas com bons olhos pelos baianos, e muitos baianos vieram para cá à procura de um trabalho melhor. Eu quero falar que eu sou exemplo dessa migração. Eu sou uma baiana que faço e que migrei, no caso eu migrei da Bahia para o Espírito Santo há 19 anos, e posso falar para vocês que aqui corre o Dendê de um lado e o Urucum do outro. A gente conseguiu fazer uma parceria bacana com o Espírito Santo, Bahia e Espírito Santo. Eu consegui no meu estabelecimento fazer uma divisão e isso não prejudicou em nada, muito pelo contrário, isso só veio agregar valores, conhecimento para os clientes, para os moradores, para os turistas, que chegam em um lugar onde você encontra de um tudo, uma gastronomia diversificada, uma gastronomia não só do Espírito Santo, mas uma gastronomia brasileira, que você atinge a várias pessoas. Você não gosta de carne, mas você tem peixe, você não gosta de peixe, você tem camarão, você não gosta de camarão, você tem massa. E o Espírito Santo conseguiu abraçar isso de uma forma bacana e muito profissional. Bobó com sotaque capixaba Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor A gente vai para o nosso Bobó, hein? Literalmente capixaba e o que a gente não pode faltar nessa receita? A panela. Então a panela é o ingrediente, eu diria que principal dessa receita. Então vamos começar a azeite de oliva, tá? Sempre azeite de oliva. Panela já quente, tá gente? Panela fria, Deus que me livre, não pode. Alho. Olha só, ela é linda. Bacana, quentinha. Cebola picada. Mesmo processo. Agora nós temos aqui, vamos aqui dourar um pouco mais essa cebola. Vai ficar douradinha. Ah, Gina, mas eu faço o Bobó, faço uma muqueca e aí não é desse jeito. Sim, você pode fazer uma muqueca, mas eu acho que você pode cortar o tomate um pouco menorzinho, tirar o camarão antes e acrescentar o aipim. Sem problema. Mas nós estamos aqui te falando que essa daqui funciona também muito bem. Você vai gostar depois. Olha só. Titor, super fácil, rápido. É só, como eu já te falei, o menos amplato, ou seja, as preparações antecipadas precisam estar prontas. E aí você vai ver que Bobó que vai ficar legal. Pronto, dourou, rápido, panela quente, alho, recapitulando, azeite de oliva, alho, cebola, tudo dourado. Bora agora aqui, para o nosso camarão, tá? Vamos, camarão fresco descascado. Vamos colocar mais camarão, né? Bora. Vamos colocar camarão. Bobó de camarão, sem camarão, não é camarão, não é Bobó. Não é Bobó de empim, é Bobó de camarão. E agora sim. Olha só. Urucum. Tintura de urucum. Os índios usaram a tintura de urucum como repelente. Além de usar como repelente, usava como bronzeador, ou seja, na realidade não era nem bronzeador, né? Era justamente para evitar queimaduras solares. Às vezes fica até meio complicado, mas a história diz que usava como repelente e também usava como protetor. Eu achei isso muito interessante. Então tem toda uma história por trás disso aqui, como também tem o dendê. O dendê, os africanos, logo quando o dendê chegou para o Brasil, ele não chegou para, literalmente, para cozinhar, não. Ele chegou para melhorar o cabelo das negras. Elas sentiam falta de arrumar os cabelos. E aí arrumavam os cabelos. E também uma questão cultural. Quando eles iam dançar, eles tinham que usar o dendê para o corpo escorregar e facilitar a dança que fazia parte da sua cultura. São coisas assim que às vezes a gente precisa saber. Comer é bom, celebrar é bom, mas é necessário a gente também entender um pouco dessa história. Eu acho que faz tudo, faz parte. A técnica de como preparar, comer a comida que você faz e entender o que a história lhe diz. Então vamos finalizar? Ó, já refogou o camarão, lembra? Vai refogar demais esse camarão, deixar ele aqui, ele vai ficar duro. Nós vamos colocar agora aqui, ó, o aipim batido com leite ou leite de coco, se você preferir, tá? Olha que lindo que ele tá, olha a cor. Olha a cor disso. Né? Nossa, tá... O cheiro é bom, o aroma, é tudo bacana. Vamos colocar aqui agora o sal. Né? Não podemos esquecer. E nós não vamos finalizar com o óleo do urucum. E sim com azeite. Vamos finalizar aqui, ó. Cheiro verde. Cunhento não pode faltar nesse bobó nunca, hein? Por favor. Aqui temos coentro, aqui temos coentro e cebolinha, fica do seu gosto, tá? Olha que lindo. E ele é maravilhoso, tá? Um salzinho. Tá? E aí, esse é o nosso bobó. Tradicionalmente, o bobó capixaba. Agora tá faltando só um detalhe, né? Não é nem o ingrediente, não. Mas pra mim, é fundamental provar sempre. Olha, posso contar? Essa panela de barro faz toda a diferença, tá? Beijo no coração. Mas pra mim, é né? E aí 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 O que é isso?